Maria Fernanda apresenta mais um vídeo de receita Hoje vamos fazer turkey leg Hi guys, no vídeo de hoje nós traremos algumas receitinhas Atenção, gravando Então pessoal, nós fizemos aqui uma turkey leg Que é igual ao quarto da Disney Muito saborosa Eu acho que ela é até um pouco maior Que é dos parques da Disney E aqui é um soufflé de abóbora Com case A turkey leg, ela é muito famosa nos parques da Disney Nada mais é que a coxa de peru Todo mundo que vai na Disney não deixa de comprar ela Essa receita nós vamos precisar de duas coxas grandes de peru Molho shoyu E o vinagre nós vamos usar pra marinar junto com os outros temperos Duas colheres de páprica Duas colheres de páprica Alho O alho é a gosto, vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem Cebola Sal E o tempero a gosto também, vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem Molho em inglês Extrato de fumaça em pó Agora vamos deixar as duas coxas marinando nesse molho que nós fizemos com o vinagre e os temperos Depois nós vamos colocar todos eles Vamos colocar essas coxas pra cozinhar durante meia hora Depois que cozinhar nós vamos deixar as coxas por duas horas descansando naquela água Pra pegar bem o gosto dos temperos E depois vamos colocar pra assar Então pessoal, nós fizemos aqui uma turkey leg que é igual a dos parques da Disney Muito saborosa Eu acho que ela é até um pouco maior que a dos parques da Disney E esse aqui é o nosso soufflé de abóbora com queijo Magnifique Bom, a produção acabou de colocar aqui pra mim num pratinho Vamos experimentar Bom, a produção é muito bom Agora A hora de erradir Ficou tão gostoso Se eu fosse, eu gostei de fazer A coxa Ela pode ser encontrada lá no Mercadão de São Paulo, viu gente? A gente comprou lá Que eu e minha mãe comendo a turkey leg nos parques da Disney Gente, compramos uma turkey leg No canal, ativem o sininho por favor E comentem muito aí embaixo se vocês querem mais vídeos como esse Um beijão E até o próximo vídeo Comandante de vocês está de volta Quem aí é soldado fiel Já vai sentando o dedo no like Já deixou o seu like Quase no fim do vídeo e ainda não deixou Tá com o dedo quebrado, é seu atrasal Criança, bota o nome Criança, bota o nome Criança, bota o nome